Quando cheguei um pouco mais perto Vi falar, talvez não desse certo De novo me vi, ali no seu mar Vi esse amor, talvez não fosse mal Depois de me morrer Só no pensamento Será que foi viagem minha Era algo além das estrelinhas Vou pagar pra ver Sem medo te arriscar Não sei que caminhos eu fiz Com que pedras eu vi Nem sei como se diz Mas de mesmo assim Te quer pra mim Eu vim pra te buscar E te fazer De novo me vi, ali no seu mar Talvez esse amor, talvez não fosse mal Eu vou insistir tanto tempo Só no pensamento Será que foi viagem minha Ver algo além da secrevinha Vou pagar pra mim Vou pagar pra ver Sem medo de arriscar Não sei que caminhos eu fiz Não sei que caminhos eu fiz Com que pedras eu fiz Com que pedras eu fiz Nem sei como se diz Mas de mesmo assim Te quero pra mim Eu vim pra te buscar E te fazer E te fazer Aplausos 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 Aplausos